Durante fiscalizações no quilômetro 404 da BR-230, a equipe da Polícia Rodoviária Federal deu ordem de parada a um carro, um Onix de cor branca, de placa PBQ-1527, conduzido pelo homem identificado como Félix Marlon Silva Miranda. Ao ser solicitado a apresentar o documento referente ao licenciamento do veículo, ele entregou aos agentes da polícia. E eles perceberam que possuía indícios de adulteração. Procedeu-se então uma averiguação nos elementos de identificação do carro, nos quais foi constatada a ação de instrumento abrasivo e posterior remarcação no número do chassi. Após consulta no sistema, a PRF identificou que o veículo que estava ali no momento da abordagem era um carro roubado em Brasília no ano de 2020. Nossa equipe em patrulhamento ostensivo aqui na altura do KM404, abordou esse veículo, solicitou, condutou a documentação e ao verificar a documentação, observamos alguns elementos de adulteração nesse documento. Intensificamos essa verificação no veículo e constatamos a ação de elementos abrasivos no chassi, ou seja, o chassi foi remarcado. Também visualizamos a mesma condição na numeração do motor. Diante disso, aprofundamos a averiguação e chegamos a um veículo que foi roubado em Brasília no ano de 2020, ou seja, era um veículo clonado e adulterado. Esse veículo foi retido, levado à polícia civil, juntamente com o condutor, para responder por receptação. Foi identificado ainda como placa original do veículo, PBS0549, com registro de furto no dia 8 de março de 2020. Questionado sobre a procedência do veículo, ele informou ter alugado o carro de um terceiro, chamado Luiz, que não sabe o número de telefone nem endereço dele, e que vinha apenas para pagar o valor referente ao aluguel do carro, que seria de R$ 100. Diante disso, foi dada a voz de prisão ao condutor, ele foi encaminhado à polícia civil de Balsas. Foram constatados, a princípios, os seguintes delitos. Uso de documento falso e receptação de veículo.